É, meu filho, não é fácil não, hein? Mal saiu a versão Corel 2017 e já estamos na versão Corel 2018. Não é fácil não, hein? Mas como você adquiriu o curso de Corel Draw, o professor aqui lindo e maravilhoso sempre traz as novidades para vocês. Então, sempre que tiver atualização, eu já vou migrar para a nova versão e começar a colocar a videoaula aqui para vocês, tá certo? Então, você acha que terminou o curso? Nem começou ainda. Então, no decorrer das próximas aulas, eu vou começar a mostrar mais funcionalidades, até mesmo os novos recursos da versão e aí continuar aqui o nosso treinamento, tá certo? Pensa que acabou? Ah, meu filho, nem começou ainda. Você nem sabe o poder dessa ferramenta. Se até agora você já está fazendo um monte de coisa que os alunos estão me enviando, muito obrigado aí para vocês enviarem os seus exercícios no comercial arroba comunidadeweb.com.br. Estou gostando muito da evolução de vários alunos. Não são todos que enviam, mas aqueles que enviam, eu faço questão de dar mais dicas, tá certo? Não só de Corel Draw, mas eu acabo falando sobre as cores, o tipo de tipografia, para melhorar a composição do layout, beleza? Então, interage com o professor que eu te ajudo, tá certo? Bom também. Então, vou tirar a dúvida aqui de uma aluna minha, que ela mandou uma mensagem aqui no meu e-mail, achei bem interessante, não tinha chegado nessa ferramenta ainda, acho ela bem fraquinha, mas ela estava com dificuldade e vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Essa é a intenção. Se você tem alguma dúvida, fala aqui para o Titio, que aí eu preparo a videoaula, em vez de responder só para você, eu faço a videoaula e já fica para todo mundo que comprou o curso e para os novos que vão adquirir, tá certo? Bom também. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos selecionar aqui a ferramenta faca, ela tem dúvida nessa ferramenta. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o meu bitmap, eu tenho aqui um vetor, tá certo? E aqui eu tenho um bitmap. Bitmap é uma imagem, tá certo? Eu peguei lá no Google. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui, por exemplo, essa imagem aqui do The Flash. Vamos imaginar que eu quisesse dar um corte aqui, ó. Eu quero cortar essa parte aqui e quero cortar, tá certo? Como se eu estivesse fazendo um enquadramento, digamos assim. Que, na verdade, não é enquadramento, mas vai aparecer um enquadramento, mas não é. Você está recortando a imagem, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na ferramenta faca e você tem que fazer uma espécie de espadinha aí, né? Então, você tem que atravessar, cortar mesmo. E não só passar uma linha, senão não vai cortar. Então, se você fizer isso aqui, ó, não vai cortar, não acontece nada. Então, você tem que fazer... E o que é esse? Ai, eu sou meio besta, viu? O que é isso aí? Você tem que fazer assim, ó. Vai lá de cima, passa a faca aqui, ó. E ele vai cortar. Clica aqui na ferramenta de seleção, clica aqui fora na parte branca, aí você clica aqui e deleta. Olha só, já cortou a imagem. Vou pegar a faquinha de novo e vou fazer aqui, ó. Clica e passa lá para baixo. E aí você clica fora aqui e vem aqui e deleta. Ou seja, você cortou a imagem. Só que se você deixar um pouquinho inclinado, vai ficar inclinado. Então, eu vou dar Ctrl Z para voltar. Tem que deixar retinha a linha, tá certo? Então, eu vou clicar aqui, ó. Segura a tecla Ctrl, que deixa retinho, ó. Só que se eu fizer aqui, vai ficar novamente. Então, eu vou vir para cá, ó. Segura a tecla Ctrl, clica e arrasta. O Ctrl deixa retinho, ó. Beleza? Aí eu clico aqui e deleto. Ou seja, eu cortei a imagem e ao mesmo tempo dá a sensação de estar completamente enquadrado. Então, agora eu vou colocar aqui para a esquerda esse. Vou trazer esse aqui, o escudo. Se eu quisesse dividir esse escudo aqui no meio, eu venho aqui, clico e arrasto. Só que tem que ser clicando e arrastando, né? Muito bem. Não está no meio, mas é para você entender. Vou separar aqui, ó. Está separadinho. Show de bola, né? Bom também. E aí você pode fazer aqui também no seu vetor. Imagina que você tivesse um vetor da galinha pintadinha. Não importa. Da pepa. E aí você vai lá, clica e arrasta. E aí você acaba cortando também o seu objeto. Beleza? Bom também. Vou continuar aqui. Vou trazer esse aqui. Olha, pessoal. Eu quero que você entenda que isso aqui não é profissional. Por isso que tem certas ferramentas que eu acabo pulando, não mostro. Porque se eu mostrar, vai acabar tornando você viciado nisso e não há intenção. Bom, eu tenho a ferramenta aqui, que é a ferramenta borracha. Está certo? Até que essa faca ajuda em certos casos. Mas a ferramenta borracha é para você apagar alguma coisa de um bitmap ou até mesmo de um vetor. Só que pode pintar na sua cabecinha aí, né? De fazer uma gambiarra. O que eu vou mostrar aqui não é o correto. Mas, como tem essa ferramenta e as pessoas têm alguma dificuldade, é bom que você entenda que ela não é para você tirar fundo. Está certo? Às vezes é para você tirar um pequeno detalhezinho ali da imagem que esteja te incomodando. Então, eu tenho aqui a ferramenta borracha. E aqui nas propriedades você aumenta o pincel. Você tem ele quadradinho. Vai ficar quadradinho. É que eu não estou com zoom aqui. Vou dar um zoom. Vou selecionar de novo. Ele fica quadradinho. Ou você tem ele como se fosse um brush redondo. Está certo? A gente chama isso aqui de brush. Aí, o que você vai fazer? Você tem o tamanho desse brush, que na verdade o brush é um pincel. Você pode diminuir ou aumentar. Quando for mais preciso, é interessante você diminuir. E aí, você vai começar a passar aqui, ó. Para você praticamente tirar o fundo. Cara, tem que ser bem preciso. Porque senão não vai ficar legal. Então, se você começar a fazer isso aqui. Putz, não era nem para me estar ensinando isso aqui. Não era mesmo, pessoal. Porque, meu. Aqui vai ter de gente querendo mexer com isso aqui. Estou aumentando aqui. Ah, tirei o fundo lá no Corel Draw. Cara, é interessante você utilizar a ferramenta profissional para isso. Que é exatamente o Photoshop. Ou até mesmo tem aqui o PhotoPaint. Dentro da ferramenta Corel, quando você compra o Corel Draw, ou mesmo se você instalou o Pirata aí. Tem o PhotoPaint, que é um concorrente, tá certo? Do Photoshop. Então, não é necessário você comprar o Photoshop. Quando você adquire o Corel Draw, você tem a ferramenta PhotoPaint. Ou PhotoPaint, como você achar melhor. Então, como aqui tem mais detalhes, eu tenho que diminuir aqui esse meu Brush. Para que eu possa entrar aqui. Professor, mas dá para a gente tirar aqui, para a gente simular. Dá. Mas essa ferramenta não é para isso, cara. Fica bem grosseiro. Aqui, já detonei o ombro dele. Então, seria uma das ideias. Seria isso, tá? É que eu não tenho, ó. Tirou o fundo aqui. Está com o fundo transparente? Vou colocar aqui um preto. E vou enviar para trás. Ordenar para trás da página. Olha aí. Está transparente. Eu sei que eu já estou até mexendo com essa cabeça. Nossa, vou fazer essa gambi que o professor está falando. Não aconselho, não. Porque se você pegar um cliente que entende dos Paranaui aí, ele vai falar, meu, esse corte aí não ficou legal, hein? Tá? Esse corte não ficou legal. Então, na verdade, cara, eu utilizei isso aqui, eu acho que dos mais de 20 anos que eu tenho aí trabalhando com isso. Acho que mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos desde o Corel 4, na versão 4, né? 3 ou 4, se eu não me engano, que eu trabalho. Eu usei isso aqui. Claro que isso aqui veio depois nas ferramentas mais novas, né? Nas versões mais novas, na verdade. Então, eu posso dizer que eu usei umas duas vezes, cara. E foi numa situação não de fazer isso aqui, viu? Não foi de fazer isso aqui, não. Então, eu vou parar por aqui já. Senão, vocês vão se empolgar, né? Está certo? Então, seria para isso, mais ou menos. É interessante você estudar o fotopente. Eu não domino muito o fotopente. Estou querendo... Eu já mexi muito nele, Mas depois não mexi mais. Vou começar a dar uma trabalhada nele Para ver se eu até trago umas dicas aqui para vocês, tá? Não é uma promessa. Mas, quem sabe, apareça aqui uns vídeos Mais simples para você não ir para o Photoshop, tá certo? Não vou prometer nada. Mas vou me esforçar aqui, tá certo? Porque o foco aqui é o Corel Draw mesmo. O curso de Corel Draw. Mas vou me esforçar aqui para vocês. Então, não fica cobrando titio, tá? Bom também. Deixa eu tentar lembrar aqui. O que aconteceu uma vez que eu fiz? Eu peguei uma imagem da internet E tinha uma sujeirinha aqui. Aí sim eu fui lá e dei uma apagadinha, tá? Então, foi esse detalhe. Não para tirar fundo. Então, se você, de repente, está fazendo aqui Um retângulo. Se está fazendo um desenho. Está usando, por exemplo Usou os efeitos que você já conhece. Por exemplo, soldar. Aí você fez um detalhezinho. Aí você quer apagar aqui assim. Você pode fazer isso aqui, tá? Olha o que ele vai fazer. Ele acaba fazendo esses negócios aqui. Olha aí. Certo? Isso aqui. Aí assim ajuda bem bacana. Beleza? Bom também. Já no Corel 2018, hein? Aí você fala assim Poxa, mas está parecendo 2017? É claro que tem ferramentas novas, né? Que eu vou estar mostrando para vocês. Beleza? Beleza. Beleza.